Salve investidores, bora falar aqui da Isacetep, pessoal, uma grande transmissora de energia elétrica. E olha aqui, muita gente chama a empresa de TRPL4, tem gente que chama a empresa de transmissão paulista e tem gente que chama a empresa de Isacetep, como eu. Tanto faz, pessoal, qualquer um dos três nomes está valendo. A empresa hoje está cotada aqui a R$ 26,41. Vamos dar uma paradinha aqui, porque eu estou recebendo muitos comentários falando aí que a Isacetep está de graça por esse valor. Então, vamos entender um pouco isso aqui, porque eu também sou investidor da empresa e se tiver um bom preço, é óbvio, me interessa para que eu possa aportar. Temos que lembrar que a Isacetep é a maior transmissora de energia elétrica brasileira. Aproximadamente 30% de toda a energia elétrica transmitida no Brasil é da Isacetep, pessoal. Mais de 90% da energia elétrica transmitida no estado de São Paulo, por exemplo, pertence à Isacetep. Não é à toa que ela tem outro nome, né? Transmissão paulista. A empresa transmite em vários estados brasileiros, né? Cerca de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão. É uma gigante, realmente. Um fato importante, pessoal, que a transmissão paulista, ela pertence ao grupo Isa. E é um grupo colombiano. E aí vem aquele detalhe, né? Que a empresa, ela tem um viés de ser uma boa pagadora de dividendos. Porque ela está sempre remunerando o seu controlador colombiano via dividendos, né? E você que é um pequeno acionista, você acaba recebendo uma pequena parte desses dividendos também. A empresa se valorizou 26,51% nos últimos 12 meses, tá? Tem um PL até interessante, preço sobre lucro, de 7,37. Um P sobre VP de 0,97. A empresa está sendo negociada aí abaixo do seu valor patrimonial. E aqui está um ponto interessante, né? Talvez por isso que os acionistas estão achando que a empresa está de graça. Porque ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. E um dividend yield atual de 8,35% que ela pagou em dividendos nos últimos 12 meses para os seus acionistas. Houve um fundo muito grande nas ações. Aqui por volta do início de novembro, a empresa chegou a R$ 20,19,98. E depois a empresa se recuperou de novo. Esse fundo aqui teve um grande motivo. A Eletrobras, pessoal, que é uma das grandes controladoras da empresa, tem 35,74% das ações da Isacetep. Veio a público e informou a intenção de realizar uma oferta pública das suas ações preferenciais, né? O que seria oferta pública? É o famoso follow-on, né, pessoal? É quando a empresa coloca à venda as suas ações, né? E dá preferência ali para quem já é investidor da empresa. Só que aqui no mercado de ações, quando acontece uma oferta pública pelo controlador, o controlador se desfazendo das suas ações, isso gera um mal-estar entre os investidores, né? E foi justamente isso que aconteceu, né? Por isso que as ações caíram. Ainda mais, pessoal, que o principal ticket da empresa, né? O TRPL4, que é o ticket preferencial da companhia, ele não tem tag-along, que é aquela proteção contra a venda de controle de sociedade, né? Para investidores minoritários. Então, o mercado se assustou muito, né? E com razão, e acabou ali despencando as suas ações. A Isacetel, ela até tem outro ticket, que é o TRPL3, né? Nesse caso, o TRPL3 até tem um tag-along de 80%, mas tem um dividend yield menor e tem menos liquidez no mercado. Então, a maior parte dos acionistas tem a ação TRPL4 em carteira, né? E por isso, pela falta de tag-along, pela notícia da Eletrobras, as ações caíram muito. E depois, as ações subiram de novo. Isso aconteceu logo em seguida que a Eletrobras veio ao mercado novamente, né? Junto com a Isacetep, pedir desculpas e avisar que ele estava suspendendo o potencial oferta pública das ações da Isacetep. E aí, o mercado se animou de novo e as ações acabaram subindo novamente. Na minha opinião, esse follow-on ainda vai acontecer por parte da Eletrobras, tá? É um fato, é só questão de tempo. Tem uma corrente que diz que a Isacetep está como garantia em algumas dívidas da Eletrobras, por isso que ainda não aconteceu o follow-on. Mas, na minha opinião, pessoal, o P sobre VP, por exemplo, ele está ligado diretamente na Eletrobras e não realizar esse follow-on agora, porque o P sobre VP é preço sobre valor patrimonial. Essa nomenclatura aqui, na minha opinião, está até errada. Deveria ter um A aqui no final, que é uma correlação aqui do preço da cotação atual da empresa pelo seu valor patrimonial por ação. E se a gente olhar aqui hoje, o VPA da Isacetep tem R$ 27,28. E o que é VPA, pessoal? É o valor patrimonial dividido pelo número de ações. E aí dá o valor considerado justo, né? Você pega tudo que a empresa tem de patrimônio e divide pelo número de ações que a empresa tem. E hoje está aqui em R$ 27,28, que é um valor mais alto do que a cotação atual. Por isso que o P sobre VP está abaixo de 1. E aí, pessoal, numa oferta pública, o que geralmente as empresas fazem no follow-on? Elas colocam o valor da ação, né, para ser vendido, mais ou menos ali dentro do seu valor patrimonial. Como o valor patrimonial está acima do valor da cotação atual, quem iria entrar numa oferta dessa, né? Ninguém compraria as ações da Isacetep próxima de R$ 27,00 no possível follow-on da Eletrobras, sendo que a cotação atual do mercado está em R$ 26,00, né? Ninguém entraria numa oferta maluca dessa mais cara do que a cotação atual. Então, eu acredito, essa é a minha opinião, que a Eletrobras está esperando um momento correto, mais adequado, um momento que as suas ações se valorizem mais, que o P sobre VP fique igualado a 1 ou superior a 1. E aí, na minha opinião, ela vai vir de novo com essa história de follow-on, tá? E aí vai fazer sentido, porque o valor vendido no follow-on fique mais barato do que a cotação atual do mercado. Aí vai valer a pena, por parte dos acionistas, comprarem as ações da Isacetep dentro do follow-on com desconto. Queria que vocês deixassem nos comentários, pessoal, se esse meu ponto de vista faz sentido para vocês, ou não, ou vocês têm um outro ponto de vista, tá bom? Recentemente, pessoal, tivemos uma boa notícia. A TRPL4 agora passou a integrar o índice da Bolsa de Valores, né? Olha só que bacana. Começou a fazer parte aí do índice em janeiro. E aí eu abri uma planilha aqui com as empresas listadas no índice do Ibovespa. E já vejo aqui o TIC de TRPL4 fazendo parte desse índice. A empresa tem um peso aqui de 0,47% no índice do Ibovespa. Bem legal isso aqui. E aí, só de curiosidade, pessoal, olha só que interessante, né? A Vale, Petrobras e Banco Itaú, eles juntos têm um peso de 34% no índice Ibovespa, né? E aí a gente já descobre por que quando essas empresas caem, né? Ou sobem na Bolsa de Valores, mexe muito com o índice do Ibovespa. Porque o peso dessas empresas é muito grande dentro do índice. A ISA está até com os indicadores bem legais, né? Margem líquida aqui, 41%. A empresa, ela está com um payout aqui de 36,41%, né? Dentro da plataforma Investidor 10. Mas ela tem o costume, né? Olhando aqui por esse gráfico, remunerar bem os seus acionistas, né? Um payout aí acima de 75% nos últimos anos, né? Além disso, a empresa está com um ROI razoável e uma dívida líquida sobrebita que me chama muita atenção, pessoal. 1,99%, uma empresa de transmissão de energia elétrica, é considerada uma dívida líquida sobrebita baixa, tá? Ainda mais para a Isacetep, que vem investindo bastante nas suas novas concessões, né? Chama bastante atenção. Quando a gente compara aqui a Isacetep com as outras empresas do mesmo setor de transmissão de energia elétrica, o que acontece, né? Você vê que a Isa, em vários indicadores, está melhor do que os seus pares, né? O caso aqui do PL, do P sobre VP, do Dividend Yield. E quando a gente olha aqui embaixo, principalmente, da dívida líquida sobrebita. Olha a dívida da Taísa, olha a dívida da Lupar. Então, realmente, isso aqui é um ponto muito positivo. A empresa está investindo, mas não está se alavancando tanto assim. Olhando aqui para o gráfico, pessoal, lucro vezes cotação, geralmente a cotação segue o lucro das empresas, né? Aconteceu isso aqui em vários momentos com a Isacetep. Quando não segue, fica mais ou menos em paralelo. Só que aqui hoje, pessoal, a cotação da empresa está aqui em cima, tá? E os lucros estão aqui embaixo. Então, o que está acontecendo hoje com a Isacetep é uma correlação negativa, tá? Uma assimetria. Isso aqui pode significar que uma hora as cotações da empresa vão cair aqui para encontrar os seus lucros, tá? Não é à toa que eu estou recebendo, por exemplo, um prêmio alto nos últimos meses dos aluguéis das ações da Isacetep, né? Porque tem muita gente operando opções da empresa entrando vendido, né? Esperando as cotações da empresa chegarem aqui próximo ao seu lucro. Então, pessoal, isso aqui é realmente um ponto de atenção. Nos últimos cinco anos, pessoal, a Isacetep pagou uma média de 7,39% de dividend yield para os seus acionistas, né? Não é ruim. E teve momentos muito interessantes, né? Em 2018, ela pagou muitos dividendos. Em 2021, pagou muitos dividendos. E agora caiu um pouquinho, né? Apesar de que se recuperou aqui em 2023. Mas um desses motivos aqui, né? Dessa alta de pagamento de dividendos está relacionado ao cenário econômico atual. Porque as concessões da Isacetep são reguladas pelo índice de inflação IPCA. E lá em 2021, esse índice aqui estava muito alto, né? Então, a Isacetep estava conseguindo lucrar bastante com as suas concessões e, com isso, pagou os melhores dividendos. Mas a situação hoje é justamente o contrário. Esses índices aqui caíram e eles vêm pagando menos dividendos para os seus acionistas, né? E outra coisa que está ligada ao menor pagamento de dividendos são os seus investimentos, pessoal. Olha, quando a gente olha aqui, várias concessões da Isacetep estão em construção. Vejam quantas estão em construção. Se a gente der uma olhada, se a gente descer aqui, a gente vai ver várias em construções. Em construção, tá vendo? Se a gente descer mais um pouquinho, ó, outra construção. Aqui também, ó, em construção. Então, realmente, a Isacetep está investindo muito, pessoal. Teve até uma notícia recente, né? Que saiu no site Infomoney, dizendo o seguinte, né? Que a Isacetep, ela se consagra vencedora no maior lote de leilão da Anel. Notícia boa, mas pode limitar os dividendos. O que ela vem fazendo nos últimos anos com os dividendos, né? Notem que em 2022, ela só fez um pagamento de dividendos, né? Uma mexaria aqui de 17 centavos, que foi referente ao ano de 2021, ano anterior. Aí, em 2023, ela pagou só aqui em abril, tá? Até pagou um dividendo razoável, tá? Um real e seis, mas foi referente ao ano anterior, 2022. E agora, em 2024, ela já anunciou pagamento de dividendos, né? A data com já passou. Foi lá em dezembro de 2023, e ela anunciou que vai fazer dois pagamentos. Um em janeiro, que ela já fez, 24 centavos. E o outro em abril, que ela vai fazer ainda, que vai ser uma pancada aqui. Um real e noventa e seis centavos. E tudo indica, pessoal, que os dividendos de 2024 serão somente esses aqui. E aí, pessoal, temos aqui as projeções. Na verdade, não são nem projeções, tá? Eu nem botei aqui projeções da plataforma IGF+, porque a Isacetep, pra 2024, ela já provisionou, pessoal, dois reais e vinte centavos. Ela realmente vai pagar isso aqui em 2024. Inclusive, ela já pagou cerca de vinte e quatro centavos em janeiro. Em abril, vai pagar mais um real e noventa e seis centavos pros seus acionistas, tá? Isso aqui já tá certo, tá provisionado. O grande problema foi, como a gente já disse no quadro anterior, a data com foi lá no mês doze de 2023. Quem comprar isso agora, pensando nesses dividendos aqui, tá comprando errado, pessoal. Quem comprar isso agora, tem que pensar nos dividendos lá de 2025. De repente, pode ser até que eu me engane, né? Pode ser que, durante o ano aí de 2024, a Isacetep anuncie mais dividendos além desses dois reais e vinte aqui. O que eu acho difícil, pessoal. Porque não foi isso que aconteceu nos dois últimos anos, né? 2023, 2022. Inclusive, pessoal, aqui no mês de fevereiro, no dia 20 e no dia 21, temos aí a divulgação dos resultados, né? Do quarto trimestre de 2023 e também a teleconferência de resultados. Quem sabe, né? Aparece aí mais uns dividendoszinhos pra gente em 2024. Vamos aguardar, tá bom? Bom, pessoal, desejam todos bons investimentos e... Fui! Fui!